Bom dia, bom dia, espero que seja tudo bem aí com todo mundo, tomara que tu esteja fazendo algo legal do teu dia, algo legal, sei lá, ler alguma coisa, ontem eu fiz algo muito bom que foi reler o Homem Animal, vai ter um vídeo hoje mais à noite, lá pelas 7, sobre esse quadrinho, que cara eu sou apaixonado, de verdade, e aí eu achei que foi um bom momento assim, de parar minha vida e relembrar. Tá, foco, a ideia desse vídeo é comentar a promoção de hoje da Amazon, que é um desconto progressivo de 20% na compra de 4 itens, ou mais itens no caso, e assim, eu sei que teoricamente 20% não é muito, mas qual é o esquema? Nós leitores de quadrinhos, na atual conjuntura, né, eu acho que a única forma mais viável de adquirir nossos jibizinhos é quando eles chegam em 40%, ou 30% e alguma coisa, fica mais viável. E essa promo acaba deixando muita coisa com 40%, até quadrinhos que não estavam com promoção no próprio Black Friday. Vamos lá, olha só, Sem Balas, a edição definitiva da Pauline, agora com 40%, são 5 volumes pra fechar toda a série, e é um dos quadrinhos mais incríveis, assim, da Vertigo, pra quem curte séries no ar, com... e ela é muito criativa, eu acho que a qualquer momento, Sem Balas vai virar uma série de TV, de verdade, porque ela é perfeita, assim, ela chega a ter uma fórmula pra fazer o episódio da semana e te enrolar, como 90% das séries de TV fazem. Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda, a maior surpresa de 2020, pra mim, assim, de quadrinho Marvel DC, excelente, é uma HQ que coloca o personagem num contexto completamente bizarro, né, tu descobre que é o Império Intergaláctico de Wakanda, e aí o Tchau, ele vai aparecer como um escravo, tendo que fazer uma revolução pra retomar o Império, muito, muito legal. Ah, quadrinho, esse aqui, tá, deixa eu primeiro falar dos lançamentos, que eu acho que são quadrinhos mais recentes, né, O Homem de Ferro 2020, esse quadrinho, ele é o Marvel Vintage, que realmente é meio vintage, pensa que O Homem de Ferro 2020 é um conceito que não faz mais sentido, né, eu já li boa parte do Encadernado, e, cara, as histórias são muito boas, eu não esperava gostar tanto, assim, se passa num futuro da Marvel, e são histórias bem pesadas, assim, né, por exemplo, nessa aqui, O Homem de Ferro, ele volta no tempo pra, e acaba enfrentando o próprio Homem-Aranha, eu acho que é um quadrinho mais pro leitor saudosista, tá, eu acho que talvez seja pra quem quer realmente viver uma época da Marvel diferente, lembrando também que esse Homem de Ferro, ele não é o 2020 atual, né, porque a Marvel fez uma versão do Homem de Ferro 2020 no universo tradicional, que é o irmão do Tony, esse aqui é um descendente do Stark, se não me engano é filho dele? Eu não lembro exatamente. Bom, vamos lá, fora isso, tem a Raio Negro, quadrinho também mega alojado, chegou a vencer o Eisner, e ele tá com 40% de desconto no site da Panini, eu li a metade dele, e gostei bastante até onde eu peguei, engraçado que de novo ele tá preso, Noite Mais Densa, relançamento recente da editora, a grande saga do Jeff Tions com Ivan Reis, eu li esse quadrinho há uns 10 anos, eu não sou muito fã, eu tô relendo, na verdade, nesse momento, ó, eu já tô até bem adiantado, porque eu não consigo aceitar, tá, você é muito aclamado, só eu não achar tão legal assim, eu vou te falar que a minha opinião se mantém, mas eu vou comentar em vídeo depois. A biblioteca do Eisner, da Devir, os dois volumes também estão com desconto, ao mesmo tempo tem muito quadrinho do Pipoca e Nankin, sério, tem, por exemplo, o com maior desconto, eu acho que é o Roseira, Medalha e Engenho, né, e outras histórias, na verdade, que é o quadrinho que ganhou os mais diversos prêmios, né, ganhou o Guacimix, mega elogiado, e muito legal, assim, é uma HQ que você tem que ler com bastante atenção, só pra constar, mas retrata o nosso cenário brasileiro como poucas vezes eu já vi na minha vida, sério, isso aqui é literatura. Batman 100 também, outro relançamento recente da Panini, que imagina um futuro do Batman, e eu gosto bastante, assim, de verdade, e é um quadrinho que tava demorando pra ficar com desconto mais interessante, assim, e tá em listas de melhores quadrinhos do Batman de todos os tempos. Tá, uma recomendação que eu sempre faço aqui, que é um quadrinho mais político, então é pra quem tá afim de pensar e não algo tão... tem um pouco de super-heróico, mas também tem essa parte mais pesada, que é o Ex-Machina, do Brian K. Vaughn, ele tá... o volume 3 tá com 40%, e é uma série que eu acho que não tá vendendo tanto, né, porque não é uma série tão conhecida, então os volumes ainda estão em catálogo, né, eles são... são 5 pra fechar a série como um todo, e esse já tá no terceiro, então dá pra tu pegar 1, 2, 3 e assim por diante. Cara, é muito legal, porque vai falar sobre todos os temas polêmicos que tu pode imaginar, né, aborto, legalização das drogas, tudo, tudo, num gibi com um super-herói, é bem interessante. Tá, e por último, na verdade não por último, tem mais um pra eu comentar. Tá, penúltimo, Os Supremos, quadrinho que eu acho que há algum tempo ele não tem sido muito comentado, até porque, beleza, ele já foi muito, né, falado quando foi lançado, mas é algo único, com desenhos impressionantes, e são os Vingadores do século XXI, totalmente reimaginados, com vários momentos pesadíssimos, cara, essa versão do Capitão América é muito doida, e é um... é o quadrinho que deu origem ao filme dos Vingadores, só que, nossa, a HQ é 10 vezes mais pesada, assim. Então, é algo que vale muito a pena e eu não vejo ser tão comentado, assim. Enfim, tente ler. E pra terminar, tem as coleções definitivas do Homem-Aranha. Os volumes 2 e 3, que são aqueles encadernados gigantescos da Panini, que inclui, tipo, acho que são 20 edições por encadernado, nossa, eles já estão bem adiantados com o Homem-Aranha, de Stan Lee. Eu não sei até que ponto o Stan Lee ficou, mas eu acho que é capaz de eles chegarem em algum... em breve lá. Foi muito bom a gente ter por aqui, eu espero aí... Eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Qualquer clique ajuda muito o canal. Lembrando, todas as opiniões são extremamente sinceras, e são... são... sabe, não faz sentido só fazer vídeo pra divulgar links e coisas assim, sabe? É uma opinião de alguém que realmente gosta muito disso, e é isso. Comenta aqui embaixo o que ele tá fazendo hoje de manhã. Eu vou terminar a noite mais densa, pra também, eu acho que eu vou acabar fazendo um vídeo só dela, porque são muitas horas de leitura pra valer a pena e fazer um vídeo aqui no canal. Mas é isso, essa vai ser minha manhã, sabe? Porque de tarde eu tenho a questão das escolas, e enfim, aí eu vou tentar terminar isso hoje de manhã ainda mesmo. Mas não tá ruim, tá? Só pra constar, não é uma coisa que eu tô... Nossa, que é terrível parar minha vida e ler isso. É legal, mas, sabe? Até o vídeo, pra comentar. Tchau, tchau.